Sueli representa bem a realidade econômica do Brasil. A faxineira está com saldo negativo há quatro anos. E todo mês é a mesma coisa. Sempre fica uma conta sem pagar. Não tem como. Você tem ou você paga uma conta, você paga outra. Sempre você tem que deixar uma para trás. A inadimplência atingiu um número alarmante de consumidores no primeiro semestre deste ano. São 63,6 milhões de brasileiros com as contas atrasadas. Isso representa 42% da população adulta. E segundo o SPC Brasil, todos esses devedores estão com o CPF restrito. Para o economista Raimundo de Souza Neto, essa situação é reflexo da recessão dos últimos anos. Nós estamos aí desde 2014 amargando uma condição muito negativa de falta de produtividade, de dificuldade de aquisição de bens de capital. O fomento bancário não acontece. Enfim, é uma situação muito grave que assola a sociedade. Para você ter uma ideia, em meados de 2014 e 2015, as pessoas tinham acesso a crédito longo. Ou seja, comprar um veículo em 80, 84 parcelas, de adquirir um eletrodomésticos em até 60 parcelas. E com o desemprego que vem ocorrendo, a maior parte das pessoas ficaram com a dívida e não tem renda para saudar essa dívida. A maior quantidade de negativados se concentra na região norte, 5,79 milhões de consumidores. A pesquisa também revela que houve queda da inadimplência entre os jovens. Em contrapartida, o atraso das contas aumentou na população idosa, com crescimento de 10,76%. O jovem consegue se virar ou com um emprego formal, ele busca um novo emprego, ou ele busca, mesmo que seja um emprego informal, ele consegue se virar e acaba honrando os seus compromissos de alguma forma. Já o idoso, como eu disse anteriormente, ele só tem uma única fonte de renda, que é a aposentadoria. Então, se ele se aperta, ele lança a mão do crédito consignado, hoje, que é uma facilidade que o idoso tem, o aposentado tem essa facilidade. E, às vezes, acontece de ou ele paga o consignado, ou ele paga a dívida. Se ele não conseguir fazer os dois, ele acaba acumulando um novo consignado para poder honrar os compromissos. É onde o endividamento aumenta bastante e acaba prejudicando o padrão de consumo e qualidade de vida, inclusive, dessas pessoas. André Piai, para a Rede Vida de Televisão.